Virou rotina, nas festas do Divino Pai Eterno, ter maus-tratos contra os animais. A primeira coisa que eu pergunto é se vocês acham que Deus fica feliz com isso. Isso é a primeira pergunta que eu faço pra vocês. E galera, o animal ali, no vídeo, que foi vinculado aí, foi amplamente divulgado, de uma galera que tava indo pra Trindade, o animal tá, dois animais caídos no chão, cansados ao extremo, entregues, sem energia nenhuma, e o cara chutando. Cara, se você, eu vou fazer a analogia aqui, supondo que você tá correndo uma maratona, e aí você fala, nossa, tô cansado, vou parar. Você já pensou se eu chegar lá e cutucar e chutar a sua costela? Falar assim, não, você vai continuar, você tem que continuar. Porra, o animal também tem sentimento, porra. Nossa, é um absurdo que até hoje o pessoal não entenda isso. Ou, o animal não fez promessa não, você pode até ter feito promessa pra Divino Pai Eterno, mas o animal não fez não. Chega de maus tratos.